Polícia investiga mais uma tentativa de homicídio que aconteceu em Florianópolis durante a madrugada. Um homem foi atingido com vários disparos de arma de fogo na região da Serrinha, aqui próximo à Universidade Federal de Santa Catarina, e levado ao Hospital Universitário. Os detalhes na sequência do Brasil, gente, mas a operação de combate ao crime pelo Estado vai continuar. Você vai ver as operações que aconteceram, não só pela diretoria estadual de investigações criminais, que vem principalmente atuando no combate ao tráfico de drogas, na sonegação e principalmente nas atuações em órgãos públicos, e agora intensificando os trabalhos do combate às quadrilhas que vêm agindo em caixas eletrônicos. Operação Choque de Ordem, seis presos, drogas e armas apreendidas em uma mega operação realizada em Balneário Camboriú. Já já os detalhes dessa ocorrência que contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Todos os detalhes dessa operação que você acompanha na sequência do Brasil, gente. E você vai ver também os detalhes da operação realizada ontem pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais. Quatro pessoas foram presas, mais de 80 quilos de maconha apreendidas em dois veículos que foram apreendidos pelos policiais. Os detalhes também dessa ocorrência que resultou na prisão de um homem acusado de pertencer ao primeiro comando da capital, ou seja, do PCC paulista. Você vê na terra da Bande essas e outras informações juntas pelo Estado. A partir de agora, está no ar o Brasil cheio de Santa Camparina. Agora sim, estamos de volta na terra da Bande com você nesta sexta-feira, quatro horas da tarde, mais vinte minutinhos. Hoje dia, trinta e um de julho de dois mil e quinze. E a partir de agora, os principais fatos e as notícias de Santa Catarina e também com a sua participação através do Facebook do programa, www.facebook.com.br Brasil Gente Santa Catarina Ou coloca lá em cima na página de busca Brasil Gente SC Eu estou aqui olhando, já está aqui na tela da Bande Brasil Gente Santa Catarina. É só curtir a nossa página e interagir conosco. Sobe aqui, sobe aqui, deixa eu dar uma olhada no comentário aqui da página do Brasil Gente desta sexta-feira. Olha só. No momento em que mais a população precisa da segurança pública, vem o governo do Estado. E uma medida provisória deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governo do Estado, regulando o pagamento de indenização por regime especial de serviço ativo para servidores da segurança pública, o que inclui bombeiros, policiais civis e militares. Ou seja, se a classe já está desmotivada para trabalhar com os baixos salários e a falta de efetivo, imagina se a medida for aprovada. Seja o que Deus quiser. Para você que está em casa entender melhor o que significa isso, é que foram retiradas as horas extras dos policiais e foi incorporada essa... como é que ele chama a... indenização por regime especial de serviço, a IRES. E a retirada que o governo quer fazer é do 13º das férias, da licença remunerada, que é um direito do servidor público, afinal ele não tem FGTS. Agora você imagina, se a classe policial já está desmotivada com os baixos salários, a polícia militar, por exemplo, tem o terceiro pior efetivo do país, tem um salário relativamente baixo em relação a outras polícias militares do Estado, policial civil então nem se fala, o efetivo então, a gente fala aqui todo dia. É chover no molhado. Imagine se tirar essa remuneração que está lá incorporada nos salários, que já foi uma medida tomada pelo governo para retirar as horas extras, para diminuir o gasto nos cofres públicos. Agora a pergunta que a gente faz para o governo é, fecham essas secretarias regionais que só dão prejuízos aos cofres públicos, cortam gastos comissionados, por que não acabam com as séries de despesas que o governo do Estado vem fazendo, ao invés de cortar aonde mais se precisa, que é a segurança pública? Ao invés de dar mais incentivo aos servidores para que eles trabalhem, mesmo não recebendo horas extras, o que a gente está vendo é retirada desses benefícios para os servidores, e logo na segurança pública, onde a população clama por mais segurança. Então se hoje essa classe, que já está desmotivada, tiver essa incorporação retirada nessa aprovação feita na Assembleia, olha, a população pode esperar greve da Polícia Civil, paralisação dos policiais militares, o que não é instituído por lei, mas deve acontecer. Os bombeiros então, nem vou falar nada, porque o que falta de efetivo, tem caminhão que tem dia aqui, e eu flagrei essa situação e não denunciei por respeito à instituição. Teve um incêndio em que aconteceu, e aqui na Trindade não havia um motorista para ligar o caminhão. E aí chegou um militar que estava de folga para pegar o material dele, que estava aqui no batalhão na Trindade, isso e eu vi, ele foi lá, ligou o caminhão, deixou o caminhão aquecendo, veio um motorista do batalhão do centro da cidade, onde fica o comando geral, pegou o caminhão e saiu com ele, por uma ocorrência no sul da ilha. Eu vi isso, eu vi essa situação. Então, a falta de efetivo nos três setores, bombeiro, polícia militar e polícia civil, ah, e tem os agentes penitenciários, que também estão incluídos nisso. Aqui na nota não estava falando. Então, como que o governo quer que a segurança pública tenha o respaldo que a população quer, cortando esses benefícios? Isso vai dar muito o que falar, e a população tem que ficar atenta, porque se essa medida for aprovada, e segundo alguns juristas, é uma medida inconstitucional, é uma medida inconstitucional, isso vai dar muito pano para a manga, e muita discussão em Santa Catarina. E quem paga com isso, somos nós, cidadãos. E olha, uma operação do batalhão de operações policiais especiais, realizada ontem aqui na região da Grande Florianópolis, resultou na apreensão de 80 quilos de maconha, e quatro pessoas presas. A operação que começou aqui em Paulo Lopes, terminou só em Tubarão, no subestrado. Os policiais estavam monitorando um homem, e segundo informações, já estavam em um veículo com 40 quilos de maconha. Após a abordagem que aconteceu aqui na região, eles seguiram em direção a Laguna, a ponte de Cabeçudas, ela é naquela região onde existe a nova ponte Anitta Garibaldi, já que um outro veículo seria abordado, com apoio de policiais militares de Tubarão, e também de Laguna, eles conseguiram encontrar os outros três envolvidos. Os quatro acabaram presos, totalizando 80 quilos de maconha. A polícia acabou descobrindo que nessa operação, coordenada pelo Serviço de Inteligência do Batalhão de Operações Policiais Especiais, e é chefeada pelo Coronel Binder, e também ontem a guarnição que estava com o João Batista, o sargento João Batista, eles acabaram logrando isso na prisão de um foragido, e também acabaram encontrando entre esses envolvidos, um deles que faz parte do primeiro grupo, o primeiro comando da capital, o PCC, uma facção criminosa que coordena presídios e ordena crimes, em São Paulo e na capital paulista. E uma outra operação, denominada Operação Choque de Ordem, seis presos, drogas e armas foram apreendidas, em uma operação coordenada pelo Tenente Coronel Evaldo, do 12º Batalhão da Polícia Militar em Camboriú, Balneário Camboriú, e Itapema. A operação contou com o apoio da equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar, do Batalhão Aéreo da Polícia, aqui em Florianópolis. Está aí imagens da droga apreendida, e também lança-perfume, vários frascos de lança-perfume, êxtase, foram apreendidos. Tenente Coronel Evaldo Hoffman, está na linha comigo. Tudo bem, comandante? Boa tarde. Boa tarde, Nader. Prazer estar falando com o amigo. Operação Choque de Ordem ontem na região? Ontem e hoje, vamos continuar no sábado, Nader. Estamos recebendo um apoio do Comando-Geral da Corporação, o Coronel Paulo Henrique Henrique, referiu o apoio do Batalhão Aéreo, da Polícia Militar, de Guarissões, do Batalhão de Choque, estão integrados aqui ao 12º Batalhão, e nós estamos fazendo operações por toda a região, toda a área de policiamento aqui do 12º Batalhão. Eu estou vendo nas imagens, tivemos drogas apreendidas, pés de maconha, êxtase. Aí, segura essa tela. E lança-perfumes, uma quantidade significativa de lança-perfumes. É, lança-perfumes a gente apreendeu 57 frascos, né, na cidade de Tijucas. Fizemos ontem 31 quilos de maconha, aqui em Bolinhado Camburu. Já fizemos também, ontem à noite ainda, fizemos apreensão de uma espingarda Calipto 36. Hoje, uma pistola .40, de propriedade da Polícia Militar, essa pistola foi furtada de um sargento, que se envolveu no acidente, né, enquanto estava trabalhando. Marginal se aproveitou da viatura acidentada, e furtou a pistola dele. Nós conseguimos prendê-lo ontem, hoje, aqui pela manhã, aqui em Bolinhado Camburu. Essa, só um pouquinho, comandante, essa pistola, naquele acidente, envolvendo a própria viatura aí, do seu batalhão? Não, a viatura de Pissarras, do 25º Batalhão. Ah, sim, sim, eu lembro. Ela estava em um acompanhamento, uma BR-101, ela acabou sofrendo um acidente, o marginal passou, acabou levando a pistola dele, e hoje o PROED, integrado na operação, foi a pior, fez a abordagem, e nós conseguimos recuperar a pistola, e prender o homem, que estava portando a arma. Comandante, o senhor contou com o apoio, nessa operação, e está contando nessa operação, eu vi ali, o pessoal do Batalhão de Choque, também o pessoal do Batalhão Aéreo, há outros batalhões, e também outros órgãos, da segurança pública, dando apoio? Bom, nós temos sim, nós fechamos a cidade, Nádia, né, aqui em Balneário Camboriú, todas as entradas e saídas, elas estão fechadas, a gente está fazendo várias barreiras aqui, aí no caso em específico, de Balneário Camboriú, estamos trabalhando em apoio, com a Guarda Municipal, e os agentes de trânsito, que estão nos auxiliando, a fazer essas barreiras policiais, nos principais, nas principais entradas e saídas, de Balneário Camboriú. Nessa operação, vocês prenderam quantas armas, comandante? São duas armas, até agora prendidas, os 31 quilos de maconha, e os 57 de exta. Essa semana? Sete presos, já. Quantos preços? Sete presos. Nossa, já é uma quantidade significativa, e uma ação importante, para garantir a segurança, aí na região, nessas ações, que vocês vêm fazendo, nos virantes, na orla, e também nas blitz, que estão sendo realizadas, até com apoio, da Guarda Municipal, e da Polícia Rodoviária Federal, na semana passada, 71 carteiras de habilitações, apreendidas. nós temos procurado, nada, fazer todo tipo de integração, juntar todos os órgãos, na área da segurança pública, para trabalharmos coordenadamente, tem o, a parte do 12º Batalhão, tem sido muitas vezes, a mola propulsora, dessas operações, e nós estamos extremamente satisfeitos, com os resultados, que a gente tem obtido. Comandante, quero agradecer a participação, desejar sucesso, boa sorte, nessas operações, no final de semana, e segunda-feira, a gente já conversa, e faz uma avaliação, do resultado, das apreensões, das prisões, das armas, principalmente, armas tiradas de circulação, e o que chama a atenção, são, os calibres, dessas armas, né? 9 milímetros, 380 a ponto 40, O bandido está bem armado, não é, comandante? É, nós já estamos aqui, com quase 100 armas de fogo, apreendidas, só na região de Balneário Camboriú, no ano de 2015, né? É um número bastante elevado, fruto, né, da proatividade da Polícia Militar, sem jeito, como você notificou anteriormente, fruto de operações policiais. Comandante, muito obrigado, mais uma vez, pela participação do senhor aqui, um ótimo final de semana, desejo sucesso, aí, na coordenação, das operações. Obrigado, nada, e forte abraço pra você. Tá aí, o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Evaldo Hoffman, coordenando esses trabalhos, e que vão continuar, durante o final de semana, um choque de ordem, na região de Balneário Camboriú, todo dia, muita droga tirada de circulação, eu que recebo, todos os dias, as informações da região, e tomara, que nesse final de semana, seja mais um final de semana, de resultados positivos, nessas operações, garantindo a lei, e a ordem, e também, o direito de ir e vir, para o cidadão de bem. Muita gente critica, as operações policiais, as blitzes que são realizadas, dizendo que, o direito de ir e vir, está sendo infringido, muito pelo contrário, nós hoje, não temos esse direito, porque o bandido, anda livre na rua, o cidadão de bem, está preso em casa, e assim, nós estamos tendo, o nosso direito garantido, pela Constituição, o direito de ir e vir, quem não deve, não teme, vai poder circular, tranquilamente, e só um aviso, aqui na região da Grande Florianópolis, também, esse final de semana, uma série de operações, estão sendo desencadeadas, no trânsito, para coibir os abusos, então, fico alerta para você. E agora, deixa eu dar um recado para você, porque, hoje é sexta-feira, e sexta-feira, dia de aniversário, aniversário com promoção, do Imperatriz, aniversário do Super Imperatriz, vai lá, que tem ofertas especiais, olha só essa, fralda descartável, turma da Mônica, pacotão, só 17,99, achocolatado em pó, Nescau Lata, 400 gramas, só 3,99, leite longa vida, Langiru, 1 litro, 1,89, massa italiana, sanfrediano, pacote 500 gramas, exceto lasanha, tá bom? Olha só o preço, produto exclusivo do Imperatriz, 2,69 reais, capa do contra filé bovino a vaco, só 10,99, frango a passarinha, pioneiro, temperado, tá bom? temperado, congelado, pacote 750 gramas, só 2,99, laranja pera, ou chuchu o quilo, só 89 centavos, quer mais? Olha essa, celular Samsung G360, duas, é o, é o duas TV, né? São dois chips, você paga em 10 vezes, de, olha isso, 10 vezes de 59,90, até eu vou passar por lá, então aproveite, é muito barato, promoção de aniversário do Imperatriz, é assim, você vai poder comprar no teu celular, duas chip, com TV, então passe agora mesmo no Imperatriz, 41 anos, esperando por você, e faça também o seu cartão Imperatriz, faça em uma das nossas lojas, ou limpa no Imperatriz, você não pode perder, promoção de aniversário no Imperatriz, você já sabe, no Imperatriz, até o preço, é melhor. Operação de combate ao crime pelo Estado, você que durante a semana, acompanhou as operações, de encadeadas pela BEIC, aqui em Florianópolis, prendendo pessoas, que vinham fraudando a prefeitura de Florianópolis, tráfico de drogas, fechando a região do Monte Cristo, se prepare, de acordo com o delegado, responsável pela diretoria estadual, de investigações criminais, essas ações de combate ao crime, vão continuar pelo Estado, esse é um dos destaques, que você acompanha no Brasil, gente, me volta rapidinho, dois minutos e meio, a gente vai de volta. Hoje, dez e dez da noite, aqui a batida é perfeita, e neste domingo, nove e quinze da noite, a trollagem continua, ao vivo, no Pânico na Band. Por que comprar agora, na Casa do Bahia? Porque quando eu vi o preço, eu pensei, a hora é agora, e comprei! Olha aí, gente, tem pra comprar agora, tem pra loja aproveitar! Chegou a hora de comprar a sua TV, 43 polegadas LED com HD, a partir de R$ 1.399 a vista. Olhe como tá barato também, o notebook Samsung, com Intel, o OVOR e HD de 500 GB, apenas R$ 1.199 a vista, pronto para o Windows 10. Acabei de sair da loja, tá tudo muito barato mesmo. E nós estamos de volta, na tela da Band, 4 horas da tarde, mais 42 minutos, eu tava olhando as mensagens que eu tava recebendo aqui, eu nem chamei o WhatsApp do programa, né? Foi a cara, fui olhar ali agora, o Facebook do programa também. Vou colocar aqui o Facebook do programa, Maurício. Eu tava dando uma olhada numa mensagem que eu recebi agora, e recebi pelo WhatsApp também, pessoal, de um amigo lá da Barra da Lagoa, não vou nem falar o nome, porque o que ele comentou, ele tem toda razão. Eu falei agora há pouco que nesse final de semana vão ter várias ações realizadas pelas polícias em Santa Catarina, nas VRs, nas rodovias estaduais, e dentro das cidades. Ele me disse, olha, eu concordo com essas blitz, quem não deve, não tem meu problema, é que hoje existem uma série de aplicativos, eu não vou citar os nomes aqui, até pra não promover esse aplicativo, pra quem não tem, mas são aplicativos e grupos de WhatsApp, onde as pessoas acabam avisando pro outro, onde tem blitz. só que aí o que que acontece, quando você tem o seu carro roubado, quando você tem a sua moto roubada, quando você tem a tua casa roubada, quando você tem a tua família pega como refém, ou um sequestro relâmpago, esses grupos também servem pra avisar os bandidos onde estão a polícia. Ou seja, você que faz parte desse grupo, e que na maioria das vezes indica também onde tem a polícia, aí vem pedir ajuda, divulga que roubaram meu carro, arrombaram meu carro, roubaram minha casa, arrombaram minha casa. Então, o que esse mesmo aplicativo ou esses grupos ajudam no momento em que você precisa fugir da polícia, também vai ajudar quando você precisar da polícia, porque quando você precisar da polícia, esses grupos vão alertar os bandidos onde a polícia vai estar e o seu bem não vai ser recuperado, ou a sua família não vai ser salva. Então, as pessoas elas não pensam que amanhã elas podem ser vítimas. É a mesma coisa, e eu acabei de ler essa mensagem aqui que eu recebi no Facebook do programa, aquelas pessoas que hoje lutam pela praia, vestem camisa branca e começam a pedir justiça, mais segurança. Mas elas só fazem isso, vão às ruas pedir mais segurança, quando são vítimas da insegurança. Quando tem o pai, a mãe, ou o filho, ou a filha, mortos pelos bandidos ou criminosos, ou sofrem qualquer tipo de ação por parte dos criminosos. Antes disso, não aconteceu comigo, não é da minha conta. Ah, vai ter uma passeata, vai ter uma carreata, vai ter um manifesto, vai ter um protesto. Ah, eu não me meto, não me envolvo, vai para a praia, vai para o sítio, vai fazer churrasco, vai para o piquenique. Aí, na primeira oportunidade, depois de se tornar vítima, é o primeiro a estar com a camisa branca pedindo justiça. Essas pessoas, elas têm que pensar antes de se tornarem vítimas, antes de fazerem parte de uma estatística. Tá certo? A mesma coisa é o alerta para essas pessoas que colocam onde estão as blitz, onde estão as ações policiais acontecendo pelo Estado. Participe conosco www.facebook.com barra Brasil urgente ACC ou Brasil urgente Santa Catarina. Coloca lá na página de busca, adicione a nossa página e participe conosco. Tá certo? Tem também o WhatsApp do programa. Coloca aí, Maurício. 48 é o telefone nosso aqui. 48, uma via 840, 9457. Tá certo? Eu esqueci de falar no bloco anterior. Eu peço perdão a você que nos mandou mensagem, mas o Maurício já vai selecionar algumas das mensagens para nós. Vamos lá. Nada, tira os benefícios dos trabalhadores que já ganham mal. É um absurdo. Ainda bem que você fala o que nós, o povo, queremos falar e não podemos que o povo reaja e cobre desses desgovernantes uma posição favorável a esses verdadeiros, eu não consigo heróis, que são os policiais e bombeiros. A Jaqueline Vintencur, do Carianos, para quem não estava assistindo o programa anteriormente, o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa uma medida provisória que pode retirar dos policiais, militares, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários um benefício que foi instituído a eles agora quando foi retirada as horas extras. Eles podem trabalhar 10 horas, eles vão receber um adicional que pode chegar a 25% do salário mais ou menos, mas não passa disso. O governo do estado para economizar nos cofres quer retirar esse benefício do 13º das férias, da licença remunerada ao qual o servidor público tem direito porque não recebe o fundo de garantia, ou seja, já é um salário baixo e aí os policiais mesmo assim, os bombeiros, os agentes penitenciários estão recebendo esse benefício que é bem abaixo das horas que eles trabalhavam. Mas o governo fez isso para conter um pouco os cofres do estado e agora para enxugar ainda mais a máquina vendo que precisa de dinheiro para os cofres públicos que é retirar esse benefício da segurança pública. E eu comentei aqui que ao invés de tirar do servidor público deveria tirar dessas secretarias de desenvolvimento regionais que são verdadeiros cabides de emprego porque os deputados continuam recebendo aqui nos seus gabinetes os prefeitos. Os prefeitos continuam vindo a Florianópolis para falar com o governo. Os prefeitos continuam vindo a Florianópolis para cobrar das secretarias de estado os benefícios sejam eles nas estradas, na saúde e na educação. Então, seu objetivo quando criado dessas secretarias era criar nas regiões do estado que é um estado extenso subgovernos para que estes governantes locais não precisassem vir até aqui isso até agora não está sendo feito porque o que eu estou vendo são verdadeiros cabides de emprego pessoas que estão se tornando políticos de carteirinha falta só colocá-la na carteira de trabalho me tornei um político eu é porque não quero citar nomes aqui mas eu conheço pelo menos uns 3, 4 que viraram vereadores hoje estão em secretaria vale uma moeda furada estão lá simplesmente porque fazem parte de um governo ou de um partido que apoiou o governo e por que que não cortam essas secretarias? pergunto qual secretaria dessa que deu até hoje um resultado positivo? vamos cortar só que o governo precisa disso afinal de contas são alianças políticas e para colocar todo mundo é necessário se criem essas secretarias agora vamos cortar da segurança pública onde é a população mais precisa e aí o comentário no facebook que eu botei lá é assim ó seja o que Deus quiser porque se cortar segundo alguns juristas autodivogados entendidos de leis essa medida ela não é legal ou seja não dá para ser aprovada mas caso venha a ser de uma outra forma nós vamos ter greve dos servidores públicos da segurança pública pode apostar eu estou falando isso hoje dia 31 de julho é só esperar voltar o recesso da assembleia e se essa medida passar mesmo diante desse impasse dela ser ou não legal aguarde o que vai acontecer hoje aqui no comando geral da polícia militar houve reunião envolvendo diversos setores da segurança pública sindicatos já estão se reunindo agora vão esperar que a polícia pare para tomar providência aí nós estamos literalmente ferrados coloca outra mensagem hein Maurício eu me estendi aqui no comentário mas eu sou obrigado a falar é que não dá para aceitar né não dá para aceitar né enquanto a gente vê que o estado tem o pior efetivo de policiais militares é o terceiro pior do país 27 estados é o terceiro pior policiais militares que recebem mal policiais civis que recebem mal não há instituição que falta efetivo bombeiros que faltam também pessoal e a gente está vendo que vão cortar da segurança pública pelo amor de Deus né vamos lá vamos para o próximo ah rapaz ontem o pessoal volta ali volta ali em cima ontem a luz ontem a luz o que é aquilo lá em cima ontem a luz está aqui ontem ontem eu vi passou um batido ontem a luz do dia chega dos bandidos e manda sair do carro e sair com o carro como se fosse deles então clica em cima dessa foto clica em cima ele mandou ontem olha aí roubaram nosso carro agora de manhã no posto de saúde da fazenda do Max por favor divulguem essa foto mostrei eu não costumo mostrar muito porque se a gente vai mostrar no estado inteiro mas tem a placa desse carro MLS4445 é um Cruze LT 2014 é o que eu falei agora há pouco aí se tem blitz a polícia consegue recuperar mas aí as pessoas começam a avisar nos grupos aonde está tendo blitz aonde está tendo ações policiais nesses ueces da vida e aí ações como essa não conseguem ser bem sucedidas porque a população joga contra vamos lá vamos para a próxima rapidinho tem muita coisa no programa ainda mas deixa eu dar uma valorizada no nosso WhatsApp aí Mário estou por você estou por você está bom meu nome é Felipe Moro na Palhoça vamos lá o que o Felipe está falando olha é fácil gastar dois mil cento e vinte reais em uma praça que antes da inauguração já foi reformada e outras ruas da praça ficaram embaixo d'água isso é palhoça rapaz isso não é novidade eu já disse o problema é o seguinte a gente vota errado e a gente vota errado tá aí é brincadeira né tá louco vamos embora ah não arrumaram o vazamento ali embaixo ainda outra nós mostramos aqui o Maurício também tem no WhatsApp de outro aquele vazamento aqui da Casam aqui na na deputada Antônia do Vieira faz três dias não hoje quatro dias hoje quatro dias e continua o vazamento da rua deputada Antônia do Vieira arrumar que é bom nada é brincadeira né e o camelódromo de Itajaí começou a ser demolido hoje pela manhã uma pequena confusão acabou se formando porque o dono tinha uma banca de revista não queria deixar o local e aí foi necessária a intervenção da polícia militar para cumprir a ordem judicial vamos ver a área ao redor do camelódromo já foi praticamente toda isolada ficaram pequenos locais onde os comerciantes que ainda não tiraram toda a mercadoria poderão sair depois das seis horas da tarde funcionários da prefeitura de Itajaí vão conduir o isolamento no começo da manhã houve uma pequena resistência por parte do dono da banca de revistas a polícia militar foi chamada e cerca de meia hora depois ele resolveu tirar os materiais do local a praça Arnobauer onde funciona o camelô é tombada como patrimônio histórico e cultural a partir de segunda-feira devem começar as obras de revitalização e melhorias do local um anexo para o museu histórico também será construído o desmonte da estrutura metálica que é a cobertura do camelódromo será totalmente desativado e nós poderemos finalmente cumprir o objetivo da praça que é proporcionar à população um espaço adequado de lazer cultura e desporto para que as famílias de Itajaí para que a comunidade possa finalmente usufruir da melhor maneira possível desse local a situação que envolve a questão do camelódromo é o que nós já falamos ontem aqui de áreas públicas que nesse caso essa discussão que está acontecendo aqui está acontecendo aqui também em Florianópolis e a gente já falou disso ontem nem vou me estender muito nessa questão nem adianta muito falar sobre isso perder muito tempo com isso e olha a polícia civil vai continuar as operações que nessa semana acabaram sendo deflagradas pela DEIC de acordo com o delegado responsável pela diretorista do áudio investigações criminais uma das principais ações que devem acontecer nos próximos dias é no combate às quadrilhas que vem agindo em caixas eletrônicos eu conversei com o delegado Akira Sápia a reportagem você vê agora polícia civil de Santa Catarina diretorista do áudio investigações criminais alguns dias nós estamos acompanhando o trabalho da DEIC e estamos vendo que em todas as delegacias vem sendo realizadas operações defraudações furtos e roubos de veículos delegado durante muito tempo as pessoas cobraram cadê a delegacia especializada da DEIC o que as pessoas não sabem é que trabalham com serviço de inteligência ou seja demanda tempo e agora estão estourando essas investigações justamente a investigação ela possui ciclos que iniciam com investigação e terminam com a deflagração de órgãos judiciais cumprimento de prisões busca-se apreensões inicia-se depois um novo ciclo com novas investigações e assim é a sistemática dinâmica da polícia de polícia judiciária exemplo disso tivemos a deflagração da operação que acabou prendendo 12 envolvidos em uma série de esquemas na prefeitura de Florianópolis tivemos a fotos de roubos no sul do estado em Criciúma agora tivemos essa aqui em Florianópolis juntamente com a polícia militar sem contar muitas outras que estão por vir justamente elas acabam por uma questão de coincidência acabaram eclodindo no mesmo período e a gente vem batendo nessa questão cíclica de permanente operações mas infelizmente em razão de algumas dificuldades em razão até da questão de logística acaba dificultando e atrasando o poder de investigação mas o final é sempre esse a eclosão mesmo da questão dos mandatos judiciais dependemos também desses pareceres dessas determinações judiciais para cumprimento e finalização dos inquéritos o que a gente vem acompanhando que vem sendo espalhado quase que diariamente pelo estado são essas explosões de caixas eletrônicos muita gente acha que a polícia está simplesmente observando mas muito pelo contrário existe um setor aqui da DEIC que está acompanhando diretamente isso e a qualquer momento pode ter novidade sobre esse caso a diretora estadual de investigação de criminosos ela é um órgão da polícia civil que tem atribuição estadual então a gente vem acompanhando todas essas ocorrências do estado todo e é claro no seu devido tempo serão deflagradas as suas operações ou seja poderíamos ter prisões também dentro dessa área aqui na polícia com certeza o tempo mais rápido possível que a gente está procurando fazer delegado aqui da CEPO responsável pela delegacia pela diretoria estadual de investigações criminais e em Tubarão no sul do estado um taxista aguarda há 3 anos por uma prótese de perna teria que ser fornecida pelo INSS o Antônio Escato conta essa história o seu Valsir tem 49 anos em 1989 ele sofreu um acidente de moto enquanto trabalhava como entregador ainda no Rio Grande do Sul na colisão ele acabou perdendo parte da perna esquerda e hoje precisa de uma prótese para se locomover e principalmente trabalhar acontece que há cerca de 3 anos seu Valsir que é taxista solicitou ao INSS uma nova prótese já que a dele já não tem mais condições de uso o novo equipamento custa em torno de 10 mil reais mas até hoje ele espera uma resposta positiva eu vou ali no INSS eles ligam para o Criciúma e o Criciúma diz que lá no INSS Criciúma diz que está tudo parado já são 7 anos com a mesma prótese e ele fez questão de mostrar as condições do equipamento na parte superior ele foi obrigado a colocar uma cinta metálica para a fibra não quebrar já a borracha que compõe o pé da prótese está se despedaçando em alguns pontos até rachou o que prejudica o equilíbrio e a segurança dele de acordo com o artigo 89 da lei 8.213 o INSS é obrigado a fornecer este tipo de prótese em casos de acidente de trabalho como do seu valsir funcionários do órgão chegaram a sugerir que ele se encostasse mas o taxista preferiu abrir mão do benefício e continuar trabalhando eu não quero entrar em benefício eu quero trabalhar porque eu não acho justo eu ficar em benefício recebendo um dinheiro que eu não preciso porque eu estou trabalhando e tirando das pessoas que realmente precisa em nota a assessoria de comunicação do INSS em Santa Catarina informou que o órgão já iniciou o processo para a aquisição de órteses e próteses para cerca de 60 pessoas somente na regional de Criciúma e que entre elas está o seu valsir a nota afirma ainda que 1 milhão e 300 mil reais foram liberados para esta aquisição no início do mês de julho e que a greve dos servidores do INSS não interfere no andamento destes processos o INSS não determinou os prazos para que as solicitações sejam atendidas olha seu valsir eu quero dizer uma coisa para o senhor antes de mais nada seu valsir antes nós tínhamos aí o Celso 3 em Tubarão hoje eu não sei mais quem é o procurador da república aí no sul do estado mas o senhor é de Tubarão e taxista o senhor vai saber onde é sabe o posto canário na avenida marcolino marxista cabral vou explicar para o senhor avenida marcolino marxista cabral sou de Tubarão taxista deve saber do lado tem um posto canário ali que é um posto bem conhecido bem na avenida na frente do posto canário existe um edifício de de como é que é o nome que a gente coloca no piso azulejo verde esses pisos de parede verde é um prédio verde aquele prédio bem do lado naquela rua que dá acesso ao posto canário eu até sabia até o nome da rua ali mas agora não me recordo mas o senhor vai saber ali fica fica do lado do posto canário ali funciona a procuradoria da república procure o procurador porque o senhor é um exemplo de cidadão o senhor é um exemplo e um tapa na cara do poder público o senhor é um exemplo para aqueles que usam e de muitas vezes se utilizam desse benefício de forma errônea fraudando o INSS e o senhor podendo receber essa aposentadoria o senhor prefere continuar trabalhando só exige que lhe deem aquilo que lhe é de direito então o que o senhor está fazendo nesse momento é dando um tapa na minha cara dando um tapa na cara daquele que tentou fraudar o INSS dando um tapa na cara desses governantes que só sabem pensar no próprio bolso no seu próprio benefício dos nossos políticos então antes de mais nada só isso que eu queria pedir para o senhor procure a procuradoria da república se o senhor estiver em Florianópolis aí eu ia falar para o senhor para procurar a advocacia da União aqui em Florianópolis com os advogados da União que são gratuitos porque eles podem entrar com a ação dessa para o senhor obrigando imediatamente que o INSS lhe forneça essa prótese mas mesmo assim eu vou manter contato afinal de contas hoje é sexta-feira na segunda-feira com o pessoal são gratuitos os advogados da União que podem também entrar com essa ação caso o senhor necessite só pode entrar em contato conosco eu faço questão faço questão porque o senhor não é um exemplo sabe porque que eu estou dizendo que ele é um exemplo Pardal coloca no ponto novamente o que diz esse homem aqui porque isso aqui serve de exemplo para mim para você para esses governantes e para aqueles que estão aí hoje encostados reclamando da vida dá uma olhada coloca no ar eu quero entrar em benefício eu quero trabalhar porque eu não acho justo ficar em benefício recebendo um dinheiro que eu não preciso porque eu estou trabalhando e tirando das pessoas que realmente precisam em nota pode deixar uma beleza então se o senhor for na procuradoria no procurador eu não sei hoje quem é o procurador antes era o meu amigo o Celso Trezco acho que foi relocado mas se a procuradoria nesse caso não puder intervir o que eu acredito que possa mas se não puder o senhor nos avise por favor que eu faço questão pessoalmente de ir aqui falar com os advogados da União que podem gratuitamente entrar com essa ação para o senhor eu me comprometo eu dou a minha palavra em respeito a esse cidadão de bem que eu estou vendo que o senhor é um cidadão honesto um cidadão que merece o nosso respeito esse sim merece o respeito da Secretaria de Desenvolvimento Regional aí em Tubarão esse sim tá esse sim vou mais uma vez dizer para o senhor fica do lado do Poço Canário exatamente do lado esse prédio com esse azulejo verde verde escuro há umas lojas ali embaixo há várias lojas bem na frente fica uma pizzaria o senhor como taxista vai saber é onde fica bem exatamente em frente ao retorno desse poço que eu estou indicando ao senhor tá bom ali no terceiro andar é um prédio de quatro andares terceiro e quarto andar funciona a Procuradoria da República o senhor vai lá e eu tenho certeza que o Procurador vai imediatamente intervir nisso caso contrário eu vou aqui e faço isso pessoalmente para o senhor uma vergonha né revolta a gente isso sim nos revolta e no próximo bloco a polícia da capital investiga mais uma tentativa de homicídio que aconteceu em Florianópolis um homem foi alvejado com vários disparos de arma de culpa a reportagem você vê na sequência do Brasil gente que volta já de volta na tela da banca com você 17 horas mais 3 minutos 5 e 3 da tarde ao vivo pessoal não perdoa tem gente que já parou de trabalhar sexta-feira me mandaram foto agora pessoal comendo pipoca no whatsapp mandaram aqui no whatsapp do programa agora você vai colocar alguns ali a Marcia Rendes eu mando um beijo pra ela tá lá na delegacia assistindo a gente ligado todo o pessoal da delegacia primeira DP lá na Decode delegacia de homicídios ali no centro da capital ligado na tela da band beijo Marcinha a Jana Goulart enfermeira do hospital regional tá de forma em casa hoje pegando o sol de estar aproveitando o sol ligada também na tela da band pra dar um abraço pra todo o pessoal ligado lá em São José tem muita gente me pedindo pra falar da situação envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde lá do município de São José Secretaria Epidemiológica disse que o pessoal tá passando um perrengue lá tem uma situação que se vier à tona o que eles estão denunciando vai dar pano pra manga pra situação da Prefeitura de São José vão ficar ligados o que tá acontecendo tá bom você pode continuar participando conosco facebook.com barra Brasil gente acesse ou através do whatsapp do programa pra interagir conosco mandar a sua mensagem vídeo, fote tá aí ó 489840 9457 o pessoal tá com um tec é um leque na sexta-feira eu trabalhar todo final de semana o pessoal aqui também estamos de plantão esse final de semana é nosso né então é bom ficar quietinho todo mundo em casa vamos seguindo com o Brasil gente e olha aqui na capital a polícia está investigando mais uma tentativa de homicídio que aconteceu em um dos morros aqui em Florianópolis o homem acabou sendo alvejado com diversos disparos de arma de fogo a reportagem tá na tela durante a madrugada desta quinta-feira policiais militares do quarto batalhão receberam um chamado aqui do hospital universitário em Florianópolis um homem teria dado entrada aqui vítima de disparos de arma de fogo ao chegarem aqui no hospital os policiais constataram que ele estava sendo atendido e passava por uma cirurgia ele teria sido identificado como sendo um Josias da Silva o Josias é bem conhecido dos policiais aqui na região de Florianópolis tem pelo menos 25 boletins de ocorrência contra ele de acordo com o levantamento preliminar feito por policiais do serviço de inteligência do quarto batalhão ele teria sido baleado na rua 25 de novembro que fica aqui na área da Serrinha na região da Trindade em Florianópolis ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime agora o caso vai ser repasseado para os investigadores da quinta delegacia de polícia na capital que juntamente com os policiais do quarto batalhão vão tentar descobrir o que aconteceu durante a madrugada a região da Serrinha já há algum tempo não vinha registrando crimes como esse é uma área onde o tráfico de drogas dominava anteriormente mas o trabalho da polícia na região acabou coivendo as ações mas agora com a tentativa de homicídio que aconteceu durante a madrugada envolvendo o Josias os policiais vão voltar a trabalhar na região principalmente para descobrir os autores desses disparos a motivação do crime o que teria ocorrido para que o Josias tivesse recebido tantos disparos de arma de fogo ainda não tem um levantamento preciso do número de tiros que foram dados contra ele mas de acordo com testemunhas que passaram informações também na região aos policiais foram pelo menos 15 disparos de arma de fogo que foram dados contra ele ainda não tem um laudo aqui do hospital repassando a quantidade de tiros que acabaram atingindo o Josias mas a informação que se tem de acordo com o último boletim médico aqui do hospital universitário é de que ele passa bem e a partir daí ele deve ser ouvido pelos policiais já que ele tem várias passagens pela polícia a polícia não espera que ele ajude os policiais a encontrar os autores dos disparos mas acredita-se que esse caso possa ser o início de uma nova onda de crimes que vai voltar a acontecer na região da Serrinha aqui em Florianópolis os policiais agora estão atentos a essa questão principalmente nesse final de semana para descobrir os autores a motivação do crime para que não volte a se repetir cenas que a gente estava acostumado a ver aqui nessa área da Serrinha que fica próxima à Universidade Federal em Florianópolis e olha na semana do motociclista a Autofista Eleitoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal promovem uma campanha de concitização com o objetivo de reduzir o número de acidentes das ruas hoje as ações se concentraram em Palhoça na Grande Florianópolis a reportagem está na tela o grande número de acidentes envolvendo motociclistas preocupa a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a BR-101 boa parte desses acidentes são causados pela imprudência do motociclista que se coloca numa situação de extremo risco mas muitos acidentes desses não são culpa do motociclista a culpa é do automóvel do caminhão muitas vezes mas o que a gente tem que lembrar sempre é que independente da culpa quem vai sempre levar a pior quem vai sempre se arrebentar é o motociclista o trecho da rodovia entre Biguaçu e Palhoça pode ser considerado mais perigoso e registra mais da metade dos acidentes envolvendo motocicletas da BR-101 a gente tem uma contagem de aproximadamente 18 mil motocicletas dia são 245 quilômetros que a Autopista Litoral Sul administra na BR-101 e no trecho nesse trecho que a gente havia mencionado entre Biguaçu e Palhaça são aproximadamente 30 quilômetros e concentram 53% dos acidentes conforme estatísticas da Autopista Litoral Sul de janeiro a junho deste ano foram registrados 835 acidentes na BR-101 do trecho entre Garuva e Palhoça na Grande Florianópolis deste total de acidentes 670 tiveram feridos e 11 mortes foram registradas por isso a meta da campanha é diminuir estes números e os motociclistas participam inclusive do cinema da Polícia Rodoviária Federal onde assistem vídeos com imagens reais de acidentes que aconteceram neste trecho a iniciativa é aprovada por quem passa pela rodovia diariamente é o caso de Sérgio que é motociclista há 10 anos acho que é uma uma ação educativa porque tem várias pessoas que não andam com segurança conforme a Polícia Rodoviária Federal existem atitudes que o condutor da motocicleta pode ter para evitar acidentes e aqui eles recebem estas instruções não andar no corredor e se andar no corredor com o trânsito parado andar em uma velocidade no máximo a 40 km por hora não ultrapassar pela direita não andar pelo acostamento e ele tem que se mostrar visível para os demais condutores eu fiquei impressionado com os acidentes que a gente viu ali nas imagens olha só essa o motorista a faixa está aqui dizendo ele vai e ultrapassa essa outra olha ali a faixa ele cruza uma faixa que não é do direito do motorista e olha esse acidente não há nada e o motociclista distraído bate na traseira olha essa outra ali a imagem que a gente viu anteriormente esse é o pior trecho essa imagem que foi feita que eu demonstro o Graziano aqui de costa é o trecho que se registra o maior número de acidentes na BR-101 e olha aí em Tubarão no sul do estado a construção de uma unidade de pronto atendimento ou 24 horas está parada há quase um ano e meio sabe o que que essa situação vem gerando? prejuízos principalmente para nós usuários do SUS são os pacientes que perdem no ar a obra teve início ainda em 2012 e hoje está assim tomada pelo mato mais de um milhão de reais já foram investidos no local a estrutura com quase 900 metros quadrados serviria como uma unidade de pronto atendimento 24 horas uma ferramenta essencial para o bom funcionamento da saúde pública parada há quase um ano e meio a obra ainda deve custar ao poder público mais 2 milhões e meio de reais não há sequer uma previsão para a retomada dos trabalhos a prefeitura de Tubarão já informou que não tem o dinheiro para concluir a obra e aguarda agora por uma parceria com o governo do estado a gente aguarda a resposta e para o próximo período de um mês vamos dizer assim acho que o estado precisa se posicionar a respeito da maneira como vai encaminhar isso tenho certeza que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo o possível para averiguar isso e a expectativa é que aí num período próximo a gente tenha pelo menos a sinalização do que vai ser feito enquanto a obra segue paralisada todo atendimento médico fora do horário dos postos de saúde é feito no hospital Nossa Senhora da Conceição sobrecarregando uma estrutura que seria apenas para média e alta complexidade atualmente o hospital chega a atender mais de 300 pessoas em apenas um dia o doutor Nixon que trabalha na emergência há 7 anos é um dos 3 médicos que faz plantão no hospital o nosso médico que está aqui na emergência ele está para atender um paciente de média e alta complexidade ou seja um acidentado grave é um paciente infartado é um paciente com AVC e muitas vezes esse médico está ocupado com coisa que poderia ser resolvida lá na unidade básica poderia ser resolvida se tivesse uma unidade de pronto atendimento e retirar eu acredito que de 70% a 80% da demanda desse paciente até o momento pouco mais de 30% da obra está concluída a demora para a construção representa um desperdício de dinheiro público já que a cada dia que passa a deterioração da estrutura torna a conta para a conclusão dos trabalhos ainda maior sem falar nos principais afetados pelo atraso os usuários do sistema único de saúde infelizmente o pronto atendimento de Tubarão é só promessas cada eleição e infelizmente funcionar que é bom nada o que eu falo vai ser redundante se falar mais uma vez é o dinheiro público saindo pelo ralo é o dinheiro público que deveria ser obrigação dos municípios indo embora literalmente e olha nós estamos encerrando mais uma semana de Brasil gente aqui na tela da Band com você agradecendo o carinho da sua audiência da sua participação agradecendo as dezenas de mensagens que nós temos recebido e lembrando sempre você pode continuar interagindo conosco através do facebook do programa Brasil Gente SC ou Brasil Gente Santa Catarina colocando na página de música o nosso e-mail nosso telefone da produção e também o nosso WhatsApp tá certo? você vai ficar agora com a edição nacional do Brasil Gente e nós voltamos segunda-feira às 4 e 15 da tarde na tela da Band de música e nós vamos Obrigado.